ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Família cobra agilidade nas investigações do caso Andressa Castilho, a mulher desaparecida há 45 dias. Governo faz balanço dos 100 dias de trabalho e anuncia aumento de salário dos secretários. Polícia procura por suspeitos de torturar e espancar comerciante no conjunto Viver Melhor na Zona Norte. Período chuvoso aumenta riscos de ataques de animais peçonhentos na capital. E ainda empresários e funcionários da Eletrobras Distribuição Amazonas são presos por curto de energia elétrica. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde. 45 dias depois do sumiço da vendedora de sucos, Andressa Castilho, a família continua à procura de respostas. Tudo indica que ela foi assassinada e o principal suspeito é um ex-presidiário. As buscas pelo corpo da vendedora de sucos, Andressa Castilho, continuam. 45 dias depois do desaparecimento da jovem, foram encontrados fios de cabelos em arame farpado na área de mata ao redor do complexo penitenciário Anísio Jobim, em um local de difícil acesso. Para a polícia, tudo indica que Andressa foi assassinada e que o principal suspeito é o ex-presidiário Daniel Ferreira Chaves, que foi morto logo depois de que a jovem sumiu. Nós fizemos já três incursões na área. Na primeira incursão foi encontrado um tufo de cabelo em arame farpado, que aparentemente é cabelo humano e pode ser da Andressa. Esse cabelo foi encaminhado à perícia. A doutora convocou aqui a família para retirada de também material genético, para poder fazer a comparação, para saber se aquele cabelo realmente é da Andressa Castilho. E sendo, aí sim, a gente teria uma materialidade indireta e a gente poderia tratar o caso como realmente um homicídio. As investigações sobre a morte de Daniel estão avançadas e o caso está sendo tratado como homicídio, com a participação de detentos do sistema prisional. Nós encontramos dentro já do semiaberto material genético, sangue, em um local onde há uma foto que provavelmente ali foi a morte do Daniel. Nós encontramos também uma machadinha, que foi a mesma machadinha que aparece em uma foto, em um corpo esquartejado, que já foi reconhecido pela família do Daniel como sendo ele. De acordo com a Deops, Andressa não pode ser dada como morta até que se conclua toda a investigação. A gente não pode afirmar que ela está morta. O objetivo nosso justamente é buscar essa localização, buscar o que foi feito dela. E porque a família está exigindo, a sociedade e nós também, por dever de ofício, nós queremos encontrar. Então as investigações continuam, são várias incursões que já houveram lá. No dia 28 de novembro de 2017, a jovem saiu de casa para visitar o esposo na penitenciária e desde lá nunca mais foi vista. E a única pergunta aqui no Beco São Vicente tem sido só uma há dois meses. Onde está Andressa? O choro de uma mãe que não dorme um dia sequer, preocupada com a filha. O guarda-roupas é uma lembrança dolorosa. Com certeza, eu estou sentindo. Todo dia. Todo dia, todo dia. Toda hora me lembro da minha filha. O Natal e o Ano Novo nessa casa não foi igual ao dos anos anteriores. O que mais que eu me acordo e olho, não vejo minha filha. É dia, noite, que a vez a gente fica sem dormir, porque a gente não tem resposta. A gente não sabe, a gente fica pensando, imaginando o que aconteceu com ela. Quem que fez isso com ela, quem fez essa conversidade com ela. A gente pede assim ajuda. Por enquanto aqui, a saudade e a dor continuam. Pois é, as investigações desse e de outros crimes não avançam e podem demorar, porque os peritos do Estado ameaçam entrar em greve. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Olha, o indicativo de greve está mantido, viu Marcela? Mas a paralisação que estava marcada para esta sexta-feira foi cancelada. O motivo, segundo o sindicato, é porque o governo anunciou que deve fazer o reajuste salarial e discutir isso em assembleia com os peritos amanhã. O motivo de toda essa mobilização é porque os serviços de perícia do Estado já estão sucateados. Há muito tempo não há investimentos na infraestrutura do prédio do Instituto Médico Legal, nem nas condições de trabalho. E como agora houve a troca de comando do serviço, a categoria decidiu reivindicar novamente essas melhorias. Se a perícia paralisar mesmo as atividades, os prejuízos devem ser grandes para a polícia e também para o Estado, principalmente por causa desse caso que a gente acompanhou aí no jornal. Eu volto com você no estúdio, Marcela. A polícia prendeu uma dupla acusada de matar uma idosa de 83 anos no Terra Nova, na zona norte da capital. O crime aconteceu mês passado e um dos envolvidos é uma adolescente de 16 anos. A aposentada Lely Braga de Almeida foi morta no dia 22 de dezembro do ano passado. Ela morava sozinha nesta casa e era dona de um comércio. Os criminosos entraram na casa encapuzados para não serem reconhecidos porque eles eram vizinhos da vítima. Eles espancaram a idosa até a morte, a amarraram e levaram uma quantia de 500 reais do local. Uma das participantes do crime é uma adolescente de 16 anos. Além da menor, o crime teve a participação de Eliomar da Silva Fonseca, o leleco, de 21 anos. De acordo com a polícia, foi ele que segurou a vítima enquanto a adolescente amarrava as mãos dela e a colocava de bruços. A menor conta friamente como agrediu a vítima com socos. Foi responsável por agarrar a senhora e enforcar, além de desferir vários socos nessa senhora. E o maior, ele amarrou a senhora e foi pegar o dinheiro proveniente do comércio. Durante a coletiva de imprensa, na sede da delegacia, familiares da idosa protestavam por justiça. Isso não vai trazer a minha avó de volta, mas nos fortalece para buscar justiça, porque eles soltos, se eles continuarem soltos, isso é uma ameaça para qualquer pessoa. Que eles paguem, fiquem o tempo máximo possível presos, porque, lógico que não vai trazer minha mãe de volta, mas vai ser um consolo para o nosso coração. Eliomar foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino e deve responder pelo crime de latrocínio. A adolescente vai seguir para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. No próximo bloco, mulher é torturada na Zona Norte de Manaus. E parceria com japoneses quer melhorar o acesso de pessoas com deficiência à cultura aqui no Estado, já já.